Bom, e logo de cara eu quero mostrar o estoque da Calunga com uma promoção ótima pra você que tem papelaria, pra você que tem cantina, que precisa comprar em quantidade, dá só uma olhada aqui da Espiral. A Espiral é uma fábrica da Calunga mesmo, então tem um precinho ótimo, são 26 mil caixas de caderno esperando você. Que caderno? Esse aqui ó, vem cá. Então tudo que você viu ali ó, são esses cadernos aqui que estão na promoção. Bom, primeiramente a gente vai falar, é o caderno, um por um, imagem e mensagem com quantas folhas? 96 folhas. O pacote com quantas unidades? O pacote vem 5 cadernos. Quanto? Custa R$4,37. R$4,37. Então você tem que correr, comprar em quantidade. Caneta a gente sempre usa. Então quer comprar em caixa, aqui você encontra com precinho ótimo. Vou mostrar aqui, essa é a caneta esferográfica. Faber fix, tá? Todas as cores, tá? Caixa com 50 canetas, apenas R$6,99. 50 canetas, R$6,99. Pra cá tem mais, olha. Você tá precisando de caderno, brochura, principalmente no primário, a criançada usa. Aqui você vai encontrar. Fala pra gente. O caderno, brochura, tá de 1 quarto, 48 folhas, pé de moleque, R$1,85. O pacote com 10 cadernos. 10 cadernos, 10 unidades por R$1,85. E pra encerrar, vou mostrar aqui papel de presente com motivos natalinos. Esse tá saindo quanto? Esse tá saindo R$3,99. O pacote vem 40 folhas de papéis. Olha, 40 folhas por R$3,99. Eles estão de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 8h às 17h. O endereço daqui qual que é? Emília Valtier, número 307, aqui no Paris. E tem mais 12 lojas pra você ligar, correndo pra ver onde tem uma calunga pertinho de você. Fala o telefone do Telemarketing. 0800-19-5566. Então ligue agora, é calunga. Tchau. Tchau.